Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô indo aqui com o set do Devil Joe, né? E tô indo com a Switch Axe. Eu tô indo com a Izanagi com 864 de ataque, 330 de elemento água, ela é de elemento, né? Elemental Fuel e ela tem 20 de defesa. É bem boa mesmo essa Switch Axe. Eu tô com o set completo do Devil Joe, nele aqui eu tenho o Attack Up Extra Large, né? Que é bastante ataque a mais. Eu tenho Speed It mais 2 pra eu consumir os itens mais rapidamente. Razor Sharp pra impedir ali que o fio da minha arma desça rapidamente. E o Stamina Recovery Up, que como o nome mesmo diz, né? Ele ajuda a recuperar a Stamina mais rapidamente. Vamos lá. Opa. Passei aqui da Kill de Marnie. Vamos pegar aqui uma Quest com ela, pessoal. Esse é um monstro que o pessoal gosta bastante, né? E é um monstro novo aqui, no caso, né? Vamos enfrentar aí, galera. O Orochi Kirin. O monstro que muita gente queria que a Capcom trouxesse pro Iceborne, né? É o Kirin de gelo, né? No caso. Ele também tem uns danos elementais ali bem diversos, né? Que nem o Kirin normal. E a gente vai de elemento água aqui, né? Mas na verdade eu não vou contar muito com o elemental. Essa arma tem um dano muito alto. Combinando com o sentimento do Devil Joe, eu fico com bastante ataque, né? Então eu vou enfrentar esse Orochi Kirin, mas contando mesmo com esse dano bruto aí da Sweet Shacks, né? E ela é muito boa também pra acertar um ponto fraco do Kirin, que no caso é o chifre dele, né? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar aqui uns itens aqui pra me ajudar. Na Quest, né? Eu sempre costumo pegar mesmo, porque... No caso aqui, a série, né? Eu não faço aí uma espécie de speedrunner. No caso é apenas passar o monstro mesmo. Eu só tento fazer um tempo razoável. Então não tem porquê aqui a gente não pegar os itens aqui pra ajudar a gente na Quest, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui os... Beleza. O Sage Mad 3. Até que pegou uns itens bacanas. Vamos lá atrás de onde tá o Kirin. O Kirin, pessoal. Esse Orochi Kirin, ele toma dano de fogo, de água e de thunder, né? De dragão ele toma bem pouco dano e de gelo ele não toma nada. Até porque ele é um monstro de gelo, né? Então mesmo de água ele toma uma quantidade muito bacana de dano aí, né? Elemental. Mas como eu falei, eu tô contando mesmo com o dano bruto, né? Porque o dano bruto fica bem alto aí com ataque up extra large. Essa arma minha aqui, na verdade, ela tá com mais de mil de dano, né? Mas vamos lá. Eu acho que ele tá nesse mapa. É, ele tá aí, ó. Beleza. Aumentei o ataque, aumentei a defesa. Vou deixar aqui. Vamos lá. Eu lembro que das outras vezes que eu caçei esse Kirin, ele tem uma estratégia pra caçar de Sutiaks, que é bem tranquilo caçar ele. Mas vai exigir também que ele coopere um pouco aí, digamos assim, né? Então meu foco vai ser acertar a cabeça. E Sutiaks é bem fácil. Opa. Aí. Como vocês podem ver, é bem fácil acertar a cabeça do Sutiaks. Bom golpe esquivo. Pode ficar aqui no modo espada, por enquanto. Dá pra saber aonde que ele vai soltar esses gelos, né? Você vê que vai criando ali uma espécie de esfera branca, né? No chão. Que nem eu falei, ele precisa cooperar um pouquinho, né? Se ele parar de dar essa corrida, a gente consegue conferir um dano legal nele. É difícil, hein, Kirin? Esse aqui não tá aqui de cooperar não, pelo jeito, né? Vamos ver. Aí, a rua. Beleza. De novo, de novo. Ah, deu pra dar um dano legal aqui agora. É isso que eu tô querendo mesmo, que ele faça isso. Ele para por um tempo, ó. Dá pra ter... Dá pra ter precisar de três golpes aqui. Se ele ficar nesse golpe aí, vai ser uma vantagem muito grande, né? A gente consegue dar três golpes seguida no... É, agora eu fiquei perto demais. E aí... Aí vem o... Opa, opa. Aí vem o Speed It mais dois, né? Que me ajuda a ficar vivo. Vou aproveitar pra carregar o Sutiaks. Mas... É, ele não vai deixar tão facilmente não, né? Ele é um bicho bem agressivo mesmo. É, vou bater. Vamos lá. A ideia é ficar o máximo possível no modo espada. Acabei levando um debuff ali por bater no... Meu, ele foi rápido agora, hein? É, tô vendo que eu vou ter que me concentrar um pouco mais aqui. Aí. Beleza. Tá, já perdi a afiação, mas não tem problema no momento. Vamos lá. Uma só. Mais outra. Vamos na paciência, né? Menino do céu. Ele foi muito rápido nessa. Ele mal foi, já voltou. Vamos aproveitar isso aqui. Eu não tô batendo ali, no caso, no Shiki. Eu gostaria de estar batendo no Shiki dele, mas... Opa. Aproveitar aqui que ele deu um golpe ali no vazio, né? Esse golpe aí, ó. Que ele dá um coice. Se ele der esse golpe no vazio, é vantagem pra gente, né? É, uma outra vantagem. Que ele é um monstro que ele rebate muito, né? Porém, Sweet Axe não rebate, né? Quando tá no modo espada. Então, essa é uma grande vantagem de vir de Sweet Axe contra ele. Nossa, acho que agora eu dei um dano legal nele. Aí, muita calma. Vai deixar? Vai deixar nada, ó. Aí, deu o tempo certinho. De me punir, né? No caso. Tá, agora ele não vai conseguir me acertar. Vamos lá. Uma. Acho que dá pra ter dado mais uma, né? Vamos lá. Beleza. Tomar cuidado com isso aqui. Ele sempre volta nessa chifrada aí, né? Beleza. Mais um dano. Ótimo. Tô no lugar certo, ó. Uma, duas, três. Esquiva. É uma estratégia bem simples, né? E não demora muito também pra finalizar ele, se você tiver com arma forte, né? Talvez. Essa arma aqui, ela é bem forte. Ela é de Raghank, mas é o... Ela é de raridade 7, né? Que é a última raridade ali do Raghank. Agora eu não consegui escapar. Acalma nessa hora. Opa. Nossa, esse que veio pra cima, eu achei que não devia. Vamos lá. Uma, duas. Eu vou ter que ir. Ai, meu Deus. Pera aí. Acabou a... Não, não, não. Beleza. Aí. Só esperei ele começar a castar, só que não vai dar tempo lá. Ele sempre me pune, né? Esse Kirin, ele é bem agressivo mesmo. Esses monstros que são muito agressivos, eu não gosto de trazer os felines. É... Porque eles ficam chamando a atenção do monstro, né? Isso é ruim pra gente conseguir confirmar um dano com mais frequência, né? Vou dar com a moda espada de novo. Olha. Vai, meu filho. Solta aquele gelo lá, por favor. Não tá querendo cooperar, não, esse Kirin aí. Opa. Errei. Era que eu tinha dado uma esquivada ali, eu acabei errando. Vamos lá. Olha lá. Agora não. Agora não. Agora eu vou acertar. Vou ter que ir pra cima dele pelo jeito, porque ele não tá realmente cooperando, né? Olha. Caramba. Muita calma nessa hora. Não. Aí eu quis demais. Era que eu tinha esquivado ali, eu pensei que dava tempo. E aí, peraí. É com essa vida que eu... Nossa senhora, não quer deixar eu me curar. E agora? Vai acertar. Mas não acertou porque eu não quis. Beleza. Consegui encher a vida. Nada de me punir. Vamos lá. Vamos bater ele aqui. Faz aquele outro golpe, pequenininho. Por favor. Ah, ele vai mudar de área, né? Beleza. Vamos lá atrás dele. Vamos lá. Vamos usar aqui ataque, defesa de novo. Vamos renovar esses buffs, né? Afiar a lâmina. Beleza. E vamos atrás dele ali no outro mapa. Opa, peraí. Vou mexer a estamina também, né? Vou deixar tudo certinho, né? Melhor coisa que a gente faz no momento. Opa. Não, peraí. Não, essa área aqui é vazia. O que tem aqui? No mapa não tá mostrando nenhuma outra saída. Então, realmente, o Kirin não veio pra cá, né? Vamos lá. Vamos voltar na área que a gente veio pra ver se ele tá por lá, né? Uma hora a gente encontra ele, né? Vamos na paciência. Olha ele aí, ó. Encontramos rápido até, né? Tá bem ele. Vamos ver se aqui ele coopera um pouquinho mais com a estratégia, né? Nossa, ele soltou embaixo dele. Essa foi muito boa. Vai, Kirin. Faz igual que o parado, por favor. Beleza. Tá. Vamos lá. Fica calma nessa hora. Beleza. Vamos sair fora. Vou colocar aqui na direção da cabeça. Opa! Já quebrou o chifre dele. Vai, meu filho. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa que deixe espaço pra eu atacar, no caso, né? Opa! Isso aí mesmo. É isso que eu queria. Vamos lá. Vamos lá. Continuar aqui. Opa! Vamos pelo meio mesmo. Vamos pelo meio mesmo. Dois danos. Pelo menos dois tá bom, né? Opa! Caiu. Ah, não vai dar pra estourar aqui o Axe. Agora que eu vi ali que acabou o filme. E aí demora uma eternidade, né? Pra... Colocar o Axe na mão de novo e é óbvio que ele não vai deixar, né? Carregar aqui o Axe. Agora que eu preciso que você fique fazendo esse golpe idiota aí. Isso. Fica fazendo isso. Opa! Tá cansado. Deu pra dar um belo do Nana aqui agora. Esquivar desse coice. Beleza. Oxi. Deu um golpezinho curto ali. Nada disso. Tá, é isso que eu quero que você faça. Não! Acabou minha... Acabou a barra. A estratégia tava boa. Só que eu não prestei atenção na minha barra ali da Switch Axe. Deixa eu prestar um pouco mais de atenção. Opa! Vamos lá. Vou prestar um pouco mais de atenção agora na minha barra da Switch Axe, né? Porque ela acabou e eu não percebi. Eu tava numa sequência muito boa. Opa! Uma, dois, três... Vamos estourar isso aqui. Ele ficou no modo nervoso, né? Mas... Não vai adiantar muita coisa. Opa! 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 Deu tempo. Vamos voltar. Uma, duas... Beleza. Nossa! Ótimo! Uma, duas, três... Opa! Perfeito! Uma, duas... É isso que eu quero que ele fique fazendo. Vamos lá. Uma, duas, três... Agora ele tá apanhando legal. Se ele ficasse perto desde o começo... Provavelmente a gente já teria caçado o Kirin, né? Tá apanhando bastante. Mas agora acabou que... Não, não... Tá. Agora eu não sei que ângulo que ele usou ali, mas eu não consegui escapar. Vamos encher aqui a barra da Switch Axe, que é prioridade, né? Olha aí. Agora tá usando o teleguiado, né? Os... Os golpes de gelo. Tá, eu imaginei que ele não ia deixar eu... Pera aí. Vamos sair fora. Vamos segurar. O Expedite mais dois ajuda bastante nessa hora. Opa, tá cansado? Se cair, vai ser lucro. Vamos lá. Ia! Eu... Me empolguei ali com a pressão. Bora. Um, dois... Opa. Um, dois, três. Tô dando bastante dano. Vamos lá de novo. Um, dois, três. Nossa senhora. O problema é que aqui eu não tenho... Vamos improvisar um pouco, vai. Vamos dar uns tapas. Opa! Pronto. O combo improvisado já deu... Já deu conta do Orochi Kirin, né? Como vocês viram, pessoal, é uma quest que é um pouco complicado por causa do gelo que ele solta no chão. Mas esse Kirin aqui, eu acho que ele é de Raig, né? Raig Rank. Eu acho que ele não é de G Rank. Até porque a quest dele, ela não tem... Ela não... Não pede nada específico, né? Não tem G1 permite, nem G2 permite. Então esse realmente é um monto de Raig Rank, né? Então ele é bem tranquilo. O Kirin de G Rank já é um... Bem mais... Dá bem bastante dor de cabeça, né? O Orochi Kirin aí de G Rank é bem mais complicado. E talvez seria muito diferente a caçada aí, né? Se eu for de Switch Axe no de G Rank, né? Mas esse aqui é bem tranquilo mesmo, né? Ele tem ali as suas... As suas técnicas, eu diria. Ele pode tentar te combar, pode tacar gelo no chão. E você toma um debuff de gelo, né? Dependendo da arma que você tiver muito ruim. Por exemplo, o Bow, né? Se você toma aquele debuff azul e você não tá com no Berry... Você não consegue carregar muito a estamina. Ela acaba muito rápido, né? E aí complica bastante na batalha, né? Mas como aqui no caso da Switch Axe, eu não utilizo nem muita estamina, né? É só ficar mais parado. Rola uma vez, duas ali... E foca num ponto que ele seja bem fraco, né? Eu queria ter uma quantidade bacana aqui de itens... Beleza. É, Reload Speed mais 6. Cara, eu peguei um talismazinho bem bom ali, hein? Dá pra utilizar em algum set que eu tenho aí pra melhorar. Ah, esse foi o maior Orochikirim que eu já cacei? Tava falando ali. Tá, os Minha Monster Hunter vão encontrar um novo monstro. E eu ganhei um outro pedido ali, né? No caso da... Na Assembly. Acho que é no caso da... Naquela parte que tem as músicas, né? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da caçada ao Orochikirim. Ele é bem diferente da outra parte dele, né? Que é o Kirin normal. Esse daí, ele... Ele solta gelo, né? Esse Kirin que eu enfrentei, como vocês viram, ele não é tão agressivo assim. Então, dá pra vir com a arma um pouco mais lenta e tal. Já o DigiHank, ele complica um pouco mais a situação. Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima caçada. Falou, pessoal. Fui!